Eu vou agora ler meus e-mails aqui e quero receber o seu e-mail sidinhalivre.com.br E na internet você pode nos acompanhar pelo twitter.com.br Rosângela Maria, de Nova Iguaçu Me desculpe, Sidinha, mas é impossível não falar sobre isso Que coisa boa as entrevistas com os comandantes das Forças Armadas Principalmente esse do Bop, você tem imagem dele aí, Tininha? Então bota, vai ser lindo assim na minha casa É ela que está falando, não sou eu não Olha ele aí Ela gostou do... Ah, produção, todo mundo matando cachorro a grito aí em cima, né? Ela gostou do comandante Paulo Henrique Aliás, o Bop podia fazer um desfile de beleza Eles têm policiais muito bonitos mesmo Gostou, Rosângela? É pra você, tem bons sonhos essa noite Bom, Sueli Pires de Botafogo Mandou uma reclamação de um vazamento de água potável Aqui perto, na rua Álvaro Ramos E daí nós mandamos a reclamação dela pra CEDAI Que providenciou o concerto imediatamente Eu agradeço ao Wagner Victor Obrigada, Wagner Márcia... Ih, essa veio de longe Ela ligou pra minha equipe lá na Alerj Ela está na Alemanha Pra dizer que assiste o nosso programa todos os dias pela internet E pede pra eu mandar um beijo pro marido Hans, Joseph E pra filha dela, Júlia Hans, Júlia E pra você também, Márcia O meu beijo, Feliz Natal pra todos vocês, viu? Daniele Oliveira Minha mãe Suzete te acompanha há anos Toda mãe me acompanha Isso já não é acompanhamento É perseguição mesmo Ela está enviando fotos de uma revista Que a mãe dela tem guardado com carinho Tem aí, Tininha Olha, isso é de outrora Olha, eu estou com o Juca Chaves A Iarinha, a mulher dele Eu sou comadre da Iara e do Juca E eles são padrinhos do meu casamento com o Ricardo também Esse bolo é meu de casamento? É! Ó Ai, é de... Podia ser deles, ô Tininha Não me chama atenção na frente dos outros que eu não gosto Olha aqui que bonitinho Eu casei grávida de sete meses O que a gente vai fazer, né? Com um macacozinho E teve bolo e tudo Ó, minha filha está aqui no canto Que bacana Que carinho, né? Casei por causa da minha sogra? Por quê? Não, não Eu achei que não foi por causa da minha sogra Não lembro mais Mas se eu falei isso, deve ser verdade Também por ela Mas eu casei mesmo por causa da zona que estava Eu tinha um ex-marido que tinha um sobrenome Minha filha chamava Chama Maria Carolina Campos de Almeida O Almeida do pai Eu chamava Maria Aparecida Barbosa Campos A tata que mora comigo e é meu anjo da guarda É Jurani Juruena Aguiar O meu marido é Ricardo Strauss E eu estava esperando um filho Que ia se chamar Ricardo Campos Strauss Eu cheguei num hotel em Orlando Na Disney E apresentei os passaportes Ela disse É uma excursão Daí É uma excursão Eu falei Não, eu resolvi casar Para todo mundo ter o mesmo nome Olha aí Ó, ó, ó Ela mandou outra foto Mais feliz do que nunca O dia do nascimento do meu filho O Ricardinho Que já está com 28 anos Veja bem Não é por me gambar não Mas você ter uma pessoa Que guarda Porque tem gente que não guarda Nem a fotografia dos próprios filhos Mas ter uma pessoa Que tem o carinho De guardar uma fotografia De uma pessoa Que ela nem conhece pessoalmente É muito amor Eu não sei nem se eu tenho Como retribuir isso Muito obrigada Do fundo do coração, viu? Bom, João Paulo Façanha De Copacabana Tem um LP datado de 1980 Com piadas picantes Com a participação Eu estou sem óculos Com a sua participação Da Elke Maravilha Elke Um beijo para você Berta Loran Também muito querida A venda era proibida Para menores de 18 anos E foi produzido Pelo Arnô Rodrigues Que morreu recentemente Meu amor E com direção Do Sérgio Cabral Pai Sérgio Cabral é que dirigiu Eu falava Aliás Esse disco Tinha que ser proibido Para 21 anos Porque o que tem a capa Do... Olha lá Humor só para mulheres Era muito pesado E ele tem O disco Eu também tenho Eu guardo um Mas bem escondido Um beijo para você Viu?